Bora fazer uma chapinha nesse cabelo cacheado ou recém penteado? É muito cabelo, pra dar e vender. Penteia bem, para meu cabelo ficar bem liso, eu coloco a chapinha no máximo de aquecimento. Eu tento dividir o cabelo em mechas, não precisa ser super finas. Essa chapinha é a Polishop, ela foi cara e não compensa. Na época paguei 320 reais, ela faz tudo que uma de 90 faz. Pelo menos ela é bem bonita e espero que dure. Minha antiga chapinha durou 10 anos, a falecida era uma azul da tempo. Qual a marca de chapinha que você usa atualmente? Eu pensei em comprar uma rosa da Mondial, mas tinha visto resenhas que ela agarrava no fio, lisa de prancha. Pra fazer cachinhos, eu enrolo o cabelo e fazer dois coquinhos. Esquento com o secador e depois eu solto. E tá pronto o sorvetinho. E aí, gostou? Mais fácil que isso só dois disso. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?